Música Galera, dia 2, hein? Aí, ó, o Ceariba falou que hoje sai o dele, hein? É, galera, hoje eu não posso ficar mais triste do que ontem. Porque ontem eu não fiquei muito triste, porque eu ainda peguei três peixinhos e a gente não tirou a foto, por causa que eles não eram o peso que eu queria atingir. Porque o profissional é assim, quando ele pega pequeno, ele não tira a foto pra não ficar... O cara já soltou, já. Entendeu? Nem embarcou, falou, sai. É isso aí. Então, quem sabe se você não vai assistir agora, ó. Nossa, aí ia ser cagada. Porra, cara. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Não desista. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Que peixeço! Naçaraçara! Uh, bruto! Bora! É grande! É bonito, rapaziada! Tá só na ponta. Cuidado, pai. Tá só na ponta. Tô me tremendo todo, cara. Cadê o alicate? Ah! Bicho! Tô me tremendo inteiro, cara. Nossa, rapaziada! Ele saiu inteiro. Você viu que bonito? Foi igual ataque de ontem, cara. Não vi, porque eu fui olhar pra trás. Puta, que linda! Mas a outra vez, ó. A gente pegou um, mais ou menos, ali naquela, aí é uma árvore que caiu, assim, ó. Cara do céu! Ele saiu todo assim também. Galera, eu troquei a isquinha, coloquei uma sarassara. Porque ela vem na superfície, coisa linda, tá ligado? Do Nakamura também. O quê? Só joguei do lado ali, explodiu, velho. Vamos medir o bicho aqui. Olha aí, ó. Olha a bitela. Olha o bitelo. Boquita fechada. Olha o bitelo. Olha só as contas de superfície. Ah, não brincou! 55, nego! Quem foi que pegou esse peixe? A cara do caralho, moleque! Caraca, velho! 55, cara! É peixado! Não, aqui, ó! Ó! 56, quase 56. Quase... Não, 56, cara! Olha, 56! Olha o dedão, bota aí o dedo aí em cima. Ó, 56,5! Olha aí, ninguém vai dizer que é mentira. 56,5! E não é conversa de pescador. O negócio aqui é sério, mano. Aí, ó. Ah! 56! Aumentou, hein? Que porrada, hein, velho? Deixa eu dar uma manhada nele aqui. Chica, hein? Você é louco, cara. Olha que peixe maravilhoso, mano. Choribaço! Falta o meio. Falta o meio. Falta o Ceará, hein? É, eu vou chegar lá, hein? Masonere. Olha que lindo esse peixe. Peixaço, hein? Vamos lá. Vamos lá. Escapou, não. Escapou, não. O que foi isso, galera? Eu não estava nem gravando. É grande pra caramba, velho! Pegou na caída. A isca bateu na água e pegou. Eu nem vi onde eu tinha arremessado. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Meu Deus! Que mentira que foi! Meu Deus! Está tomando linha. 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 O que foi isso, cara? O que foi isso, jovem? Meu pai amado, galera. Eu não trabalhei a isca, galera. A isca bateu no... Bateu na água e pegou o peixe. Meu Deus do céu. Inacreditável o que aconteceu aqui, cara. Eu nunca vi isso na vida. Não teve trabalho de isca, cara. Meu Deus do céu. Olha como esse está lindo, velho. Olha esse peixe, galera. Olha a coloração desse, cara. Meu pai amado. É muito lindo, velho. Olha, galudinho, cara. Ah, moleque. Olha, ele se rodou, cara. Nossa, que surreal que foi, cara. Acabei de pegar um na queda da isca, cara. Nunca me aconteceu isso, velho. Agradecer a galera aí, ó. Toninho aí. Cristiano. Da Ilha de Caras. Que está proporcionando esse rolê. Se Deus quiser, meu pai vai pegar o dele também. Vou pegar um brutão. Porque, cara, a experiência está sendo demais. Duas horas e meia de Manaus você está aqui. Pescaria não sai cara. É uma pescaria mais em conta. E você está vendo uns peixes aí, cara. Vamos me dizer isso aqui. 51. Olha, 51. Cravadão. Mais um super peixe aí, cara. Marregando bem, ó. Cuidado que meu pai está trabalhando popper. Vai, pai. Olha para a galera aí. Olha o velho trabalhando a isca. É louco, Zito Nakamura. É isso aí, Nakamura. Vai escutar um campeonato. Qualquer hora nós dois daí. Vamos ver. Está aqui, filho. Lá no tronco lá, pai, ó. Olha lá. O que é isso? Não é lá? Você queria? Olha a galera. O crocodilo. Olha o tanto de piranha aqui, ó. Isso aqui não é piranha não, né? Aqui embaixo. O caralho aqui embaixo. O caralho azul. Está pegando uma ligada? Galera. Como está bem ativo agora, eu vou voltar com a hélice para ver se nós tomamos um empurradão. Olha. Meu Deus do céu! Que peixe bruto! Tem mais lá, pai. Que peixe animal! Rapaz do céu! Rapaz do céu! Galudão! É galudão! Uh! Que peixe lindo! Que pesca fantástica, mano. Olha esse peixe. Ele deu três porradas. Veio um pequeno, depois veio outro e depois entrou o grande, cara. Olha esse peixe, mano. Olha como está lindo, cara. Nossa, mano! Galudão! Uh! Vamos medir? Maluco, essa pesca de balbina está sendo surreal. Olha esse peixe. Que cor linda. Olha o mapa dele, cara. Que coisa maravilhosa, mano. R$ 55,00. R$ 55,00. Está chegando perto do R$ 60,00, hein? Olha o galudão esse, hein? Fotinho tirado. Bora soltar o grutamonte, hein? Cara! Vamos dar uma última olhada nele? Oi! Oi! Oi, peixe lindo! Meu Deus do céu! Obrigado pela pescaria. Que que é isso, cara? Olha isso! Uh! Ah, moleque! Uhul! Bora, Ceará! Agora é sua vez, mano! Vai, senhorimbo! Uhul! No mesmo lugar, galera, que eu peguei o meu agora. Olha, meu pai! Ah! Aí! Sem vergonha! Olha que bonitinho! É filho daquele lá, hein? É filho do que eu peguei agora, pai. É no mesmo lugar, no mesmo tronco, galera. Olha aí, olha. Coloquei uma alicinha pro meu pai. O bagulho foi. Uhul! Saiu! Aí, deixa eu filmar pra galera aí. Olha lá. Ela nele, pai da sorte! Show! Aí, valeu! Pode soltar, hein? Olha lá, olha lá! Peguei! E é grande! E é grande! E é grande! Meu Deus! Meu Deus! Senhor amado! Jesus, é grande! Vamos! Ih, moleque! Deus todo poderoso! Cara, esse é grande, velho! E não é tão grande, não! Não é tão grande! E é grande sim! O cara é brabo, cara! O cara é brabo! O cara é brabo! O cara é brabo! O cara é brabo! E tá só na ponta! Só sugou a isca, velho! Uhul! Mano, minha melhor pesca da vida, cara! Porra, velho! Olha esse... É bom demais, cara! Não tenho o que dizer, cara! Pescaria da minha vida, velho! Só porrada! Só peixe bonito! Só cor linda, cara! Meu Deus, velho! Galera! Aqui, ó! Ilha de caras, moleque! Ó, o piloteiro é brabo, tio! Leva no ponto, hein! E, ó! Vamos medir mais um! Toquinha fechada! 51 centímetros! 51 e meio! É, 51 e meio, ó! Que peixão lindo! Vamos, pai! Cara, tá aí o peixe, velho! Vamos, amor! Vai pegar, seu peixe, o caralho! Olha aí, galera! Que lindo! Meu Deus do céu! Olha que coloração, velho! É uma obra esse peixe aqui, cara! Olha! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Saiu bonito pra esse lado, cara! Tá debaixo do barco! É o que eu falei, galera! E repito! É uma pesca próxima de Manaus! Você vende carro! Não é tão caro! É uma pescaria acessível! Dá pra vir com os camaradas, pegar uma pousadinha e se divertir muito! Caixinha de isca! Sará, sará! A hélice lá do Nakamura, que é a... Como chama isso aí? Jet! Tem que ter na sua caixa, porque é as que tá batendo! Uma atrás do outro, mano! Só bruto! Bora! Última chance do Torres Man! Poucos minutos pra acabar nosso segundo dia de pesca! Pescamos dois dias inteiros aí! Por enquanto, o bruto do Torres Man está ficando pra próxima! Mas ainda há uma chance, hein? Eu acredito no Torres Man! Vamos mudar de ponto agora! Trocamos a isca! É agora, pai! É agora! Vamos, velho! Reage! Olha aí, rapaziada! O último ponto de pesca que vai mudar agora! Se eu não pegar o pesadão, pode deixar que é só pra próxima agora! Vamos ter que voltar! Vamos voltar! Vamos voltar aí! Mas vai pegar! Vai pegar! Vou pegar hoje! Ah! Ajuda aí, eu tosse! Tossi Tossi da Maravilhosa! Vamos! Bichão! Tá pega, bichão! Pai amado! Que pescaria louca! Tá na pontinha! Isso tá bonito, hein, cara! Isso tá lindo, isso tá lindo! Mais um! É a pesca do sonho, moleque! Que que é isso, velho! É a pesca dos sonhos! A primeira pescaria do ano mais louca da minha vida! Que isso, cara! Que isso! Nossa! Mais um gigante! Olha aí, que lindo, cara! Olha que peixe, mano! Enxarutou, mano! A hélice, olha! Ah, cara! Vamos tirar ali o... A isca aí, galera! Enxarutou! Mandou pra dentro! Saiu! Passinho! Agora vamos ver o tamanho do monstro! Vai, senhora! Cadê o teu, velho? Que porra! Tá difícil, velho! Porra! Do caramba! Que cacilda! Muda lá de baixo! Tá, vai! Vamos! Vamos medir o bichão! Vamos lá! 50 e... 52! 52 de cravado! 52 de cravado! Mais um de 52, hein! Foram 3 de 52! Mais um... Na superfície! Mano, eu pesquei 100% na superfície! Na hélice... E na sarassara! Aí, ó! Açaí, ó! Uh... Nossa, cara! Balbina é top, meu parceiro! Aê, lha de caras! Obrigado! Vamos! E aí, anegô! Uh, moleque! Primeira do ano, hein! Chegamos com os dois pra na porta, cara! Quantos peixes grandes já? Em dois dias, oito! Em dois dias, oito! Oito peixes acima de 50 centímetros! Oito em dois dias! Ah! Aí, galera! Finalizou a pesca, hein! Agora foi o último minuto de pesca! Agora nós estamos chegando pra pousada! Vai, vai, jantar! Tomar uma breja amanhã! Um café da manhã! E viaja para Manaus! O rolê só tá começando, hein! E vai ter que voltar agora, hein! Não pegou o grande! Tem que voltar! Fechou? Cara! Como eu falei que ia pegar o maior, não deu certo! Mas eu vou voltar em breve! Aí você vai ver, vamos pegar! Aí sim! É nóis! Primeiro rolê aí, ó! Foi top! Bora! Uh! E aí! Galera, chegando ao fim do nosso rolê! Primeiro rolê aqui de Manaus! Rolê em Balbina, Ilha de Caras! Papai, não deu pra você essa pescaria, hein! Então não deu, cara! Filhão aqui ensinou, hein! Então, é! Sei lá, cara! O cara tirou a isca do anzol dele, emprestou pra mim! Mas ele ficou rezando, meu! Não teve jeito! Emprestou! Aí a responsabilidade é sua! Eu jogava, os peixes nem ligava, cara! Quando ele pega a isca de volta, me pega o... É isso! O maior! Vivendo e aprendendo! Um dia você chega lá, um dia você chega lá! Você vai vir mais vezes aqui! Nunca tinha pescado com o meu filho, João Paulo, mas o cara é profissional! Galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo! É o primeiro rolê, cara! Ainda tem seis dias aí pra gente fazer várias gravações! Já deixa o like que vai ter muito conteúdo legal! Férias do Torres Mouveia na Amazônia! Curtiu pescar? Opa! Então é só a primeira de muitos, hein! Esse ano vai ter mais, hein, galera! Arrasta pra cima aí! E é nóis na parada! Se inscreve no canal! Valeu! É isso aí! 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 É isso aí!